I'm a girl, I'm a girl... Saudações nipônicas! Aqui é o Jido Direto Japão trazendo pra vocês mais uma gameplay do New Super Mario Bros. 2! Isso mesmo, meus amigos! É aqui embaixo vocês já estão vendo o quanto eu estou rico, cheio de moedas! Eu estou exatamente com 160.250 354 Muitas moedas Hein, meus amigos? Falta pouquinho Agora, hein? Vocês acham que sim Ou não pra chegar a um milhão de moedas? Falta bem pouquinho. Então, tô na Coleta aqui dessas moedas Vamos continuar jogando pra vocês Aqui, continuar aqui o World 5 No qual eu estou mostrando pra vocês Mas aqui temos umas novidades pra vocês Aqui na tela touch pra mostrar pra vocês Então, atualmente Como eu já concluí o game Ficou com três moedinhas Três estrelinhas aqui, ó Porque concluiu o jogo inteiro Até os mundos especiais, as fases secretas Então, consegui Fica assim, marcado três estrelinhas Uma coisa interessante aqui Onde tá a cabecinha do Mario Vocês podem estar se perguntando Júlio, por que tem três coroas? Então, meus amigos, isso aqui é muito interessante Quando vocês chegarem a mil vidas Vocês vão ganhar uma coroa Depois de... Quando você chegar a mil e cem Você vai ganhar a segunda coroa Quando você chegar a mil e cento e dez Mil e cento e dez Você ganha a terceira coroa Aí não vai ficar mais marcado Tanto de vida Então, nesse momento Eu já estou com mais de cento e dez vidas Com muito mais de cento e dez Cento e onze, cento e doze, cento e vinte Não sei Então, eu fico com essas três Coroinhas E o que acontece Vamos voltar para a tela de cima O Mario Ele vai estar sem o famoso chapeuzinho dele, meus amigos Sim, sim Olha lá o Mario Que diferente É, o cabelinho dele bem à mostra Então, vamos lá para o World 5 Que eu estou clicando aqui Fazendo uma gameplay bem diferente E bem explicadinha para vocês Então, voltando aqui para o World 5 Hoje eu vou finalizar o World 5 para vocês Para quem não acompanhou a última gameplay Que eu fiz no meu canal Eu mostrei a torre O 5-4 E o 5-5 Agora vamos iniciar aqui com a 5-6 Let's go Mario, vamos lá Yes É, meus amigos Esse jogo aqui é muito bom Terminei ele por completo E fica a dica para vocês também Terminarem o de vocês completinho Olha lá Para pegar o famoso quadradinho aqui Para eu pegar as moedas Eu tenho aqui uma plantinha Cuspidora de foguinho Para mim derrotar Essas tartaruguinhas Vamos descer aqui Mario Queima ela Isso Não tem nada para entrar aqui Ah, lembrei dessa fase Meus amigos Essa fase aqui Ela é bem diferente Queima, queima, queima Isso, queimou-se Descer aqui o Gura Olha só Mas os gombas Será que ela estava guspindo Tem alguma coisa aqui? Não tem nada Rapaz Muita gente estava falando Cadê o Júnior? Que sumiu com as gameplays É, meus amigos Esses dias estava bem ocupado E também Para quem não sabe Eu postei um vídeo Do Figuritois Em Ferreirinha Então ele ocupou bastante tempo Para a gravação Demorou vários dias Para ficar pronto Meus amigos Vou deixar o link do vídeo Aqui na descrição desse vídeo Se você ainda não é inscrito No canal Figuritois Vai lá Se inscreva também Eu também vou deixar também O link do meu Facebook O Facebook do Direto do Japão E também do Figuritois Lá eu vou estar postando Vários fotos E também os meus vídeos lá Se você tem Facebook Pede lá Autorização Para virar meu amigo No Facebook também Belezinha, meus amigos Aí os avisos estão dados E vamos continuar aqui Com a gameplay do One New Super Mario Bros Vamos lá Mario Vamos saltar aqui Vamos sair daqui Dessa plantona Vamos queimar ela Ai Queimar ela Isso rapaz Aqui tem alguma coisa? Não tem nada rapaz Caracas Não xintei nenhum caninho ainda Ai 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 Santa Tartaruga Sai daí Ixi quase morri Mas passei Mario time Mario time Yes Mario ficou diferente né amigos Sem o chapeuzinho né Muito diferente Agora aqui Vamos aqui Dar um rolê né Aqui agora Eu vou pro 5A Eu não mostrei pra vocês ainda Vamos lá Mario 5A Olha que legal Essa fase aqui É bem diferente Por que Junior Tem um barco Cheio de ouro Meus amigos Olha que bacana Esse barquinho Ele vai Andar a fase inteira Ai quero pegar Quero pegar Isso A gente tá em cima dele E a gente Parece que está nas nuvens Voando no barquinho De ouro Quase totalmente Cheio de ouro Como eu queria ter Esse monte de ouro Pra mim Quem queria ouro aí? Eu também queria Muita gente me perguntou Junior Cadê a continuação Do 10 contra 1 Sabadão hein meus amigos Sabadão 10 contra 1 Parte 2 Fica ligadinho No meu canal Que eu não vou faltar Dessa vez Sabadão aí Vai ter a continuação Do 10 contra 1 Pra vocês meus amigos Fica ligadinho No meu canal hein Que vai ter aí A continuação Com games Muito bacanas Se você Não assistiu A primeira parte Vai lá E confira Ai ai Ui ui Ai trancou ali Mário Deixa eu ver Porque o Junior Tá levando Esse negócio Até o final É meus amigos Vamos ver O que vai ter Lá pra frente Ali ó A estrelinha Salta Mário Ai não vai conseguir Não vai conseguir Ai Ai Que absurdo Não deu pra pegar Caracas Achei que eu consegui Meu Não foi E agora Que é ruim pra cabeça Agora Essa fase aqui As moedinhas De estrelas Estão bem invisíveis Estão focinhas De pegar Tem bastante Esse negocinho Assim Círculo de ouro Ai caracas Não sei meus amigos Mas eu tive a impressão Que esse jogo aqui Ele é mais furto Do que O True the Land Meus amigos Quem jogou aí Já terminou Tá jogando O que vocês estão achando Comentem aí Na minha opinião Achei ele um pouquinho Menor Aqui tem uma passagem Secreta O Júnior mostrou Os avançados Pra vocês Pronto Não tem nada Aqui tem que vir Com a folhinha Vamos lá Arrumar Seu Mário Isso rapaz Vamos voar Pra lá E Yes Sensacional É meus amigos É meus amigos É o Mário Passou mais uma fase Pra vocês Vamos para a próxima Next stage Vamos lá É meus amigos Agora vamos para o castelo Aqui Pra encerrar aqui World 5 Para começarmos World 6 Vamos lá Me desejem Boa sorte E vamos Mário Yes Vamos finalizar Ah eu vou pegar Eu vou tentar detonar Todo mundo Isso aqui meus amigos Pra quem ainda não Viu É especial Eu fico Invincible Só que não pode Cair na lava Se cair na lava Já era meus amigos Já era Aqui eu posso detonar Todo mundo Pode vir quem for Em cima do Mário Que não tem pra ninguém Ó Olha lá Não tem pra ninguém Falei que não tinha pra ninguém Vamos voar lá em cima Pra ver se tem alguma coisa Vai Mário Pega impulso Meu filho Ai Tá muito curto o espaço Vai Mário Vai Mário Olha lá Sabia que tinha alguma coisa Olha lá Moedinha Primeira Vamos pegar as moedas aqui Que é muito importante Tá recolhendo as moedinhas Então meus amigos Quando eu estiver pertinho De chegar a um milhão de moedas Eu não vou Deixar de registrar isso Meus amigos Então Quando eu estiver pertinho De pegar aí as moedinhas Pode ficar ligadinho aí Que eu vou fazer um vídeo Mostrando aí A conclusão aí De um milhão de moedas Aqui no Super Mario Bros. 2 Vamos marcar aqui O meio da fase Vamos queimar Essa aqui também é facinho De pegar Só que tem que ser ligeiro Porque tem que descer E já Ai Não pode queimar o xiri O bumbum Queimou rapaz Ia mostrar pra vocês Acabou queimando Olha lá Eu perdi uma vida Olha lá Que legal O que aconteceu A coroinha Debaixo aqui Olha lá Ficou duas coroinhas E um nove Porque Seu Júnior perdeu vida Perdi uma coroa Não queria ter perdido ela Ai Ai Júnior Será que eu tenho que pegar Eu não entendo Vai lá Ai Não Não vou mais pegar Essa moeda Deixa eu pra lá Caracas Caracas Agora eu tô com oito Duas coroas e oito Ah não Ah louco meu Só porque a última fase Tá me envergonhando Mario Pô meu Ah deixa eu pra lá Vambora Nossa Isso Vamos por cima Isso Agora fica bem baixinho Aqui ó Que essas comedoras De gente aqui Fica aí ó Querendo me devorar Né Porque essa aqui Tá minha facinha De pegar Já tem que soltar Lá pra cima Isso Seu Mario Tem alguma coisa aqui Sempre tem né Ah Aqui Agora vamos enfrentar aqui Nos trengos Rapaz Vamos lá rapaziada Olha que diferente Muito diferente Entrar aqui Olha Vamos lá Mario Boa sorte Uhul Rapaz Olha que diferente É um monstrengo Cabeludo É Vem que vem Eu tô especial Toma Olha não pega Não me pega Pode vir Pode vir Toma de novo E já era O monstrengo Aí ó Finalizei o World 5 Pra vocês Meus amigos Vamos lá Pegar mais uma chavinha Yes Mario No.1 Isso mesmo É Agora estou louco Pra mostrar pra vocês O World 6 Que lá no World 6 Vamos dar uma olhadinha No World 6 Rapidinho Olha aqui Esse daqui É um mundo Totalmente de fogo Meus amigos Vamos fazer uma tour Aqui ó World 6 Olha E aqui está Uma torre Depois O chefão Olha o tamanho do castelo Do chefão Então meus amigos Fica ligadinho aqui Ainda essa semana Eu vou postar mais uma gameplay Do New Super Mario Bros Iniciando aqui O World 6 Então muito obrigado Pela atenção de todos Então dei vários recados Pra vocês Vamos lá Dá uma conferida No meu segundo canal Também Se vocês gostaram Desse vídeo Favorite o vídeo Se inscreva Dê um joinha Muito obrigado Pela atenção de todos E Tchau 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 Tchau